Ai caramba, que droga, cadê o Thomas, hein? Tá enrolando o dia inteiro. Tô lendo, Percy. Ah, como é que não é que eu ficava? Ah, eu só tava limpando os trilhos pro meu ramal. O cara quer ficar tão bravo assim, Percy. Na verdade, o Thomas nem tá nevando. Isso foi só a desculpa do Caio pra gente poder usar os limpatrilhos que ele fez. É verdade. Sabe por quê? Porque não neva no Brasil. Cala a boca, Thomas. Deveríamos ser britânicos. Ok, Percy. Agora tira o seu limpatrilhos, porque eu vou acoplar na sua frente. Ah, tá bom. Mas, Thomas, o que foi? Ah, nada. Vamos. E aí, vamos. Ah, não! E agora? Loqueamos o caminho. E a nossa tribo vai chegar atrasado. Mano, ai que dor. O que a gente pode fazer agora? Eu vou saber, cara. Uh-oh. Já sei, Percy. Vamos apitar. Isso, Thomas. Boa ideia. Vamos. Ué, que barulho é esse? Será que eu vou fazer um bem quando vai embora? O que é isso? Vocês dois, o que estava acontecendo aqui? Posso saber? Desculpa, James. Estávamos levando o trem colhendo abaixo e o trem ficou desgovernado. E por que vocês não foram me parar? A gente está fora dos trilhos, não está vendo? Esse é o universo do reboot. Vocês podem pular. Ah, esqueci. E assim, Thomas e Percy pularam de volta para os trilhos e limparam sua bagunça. E assim, Thomas e Percy saíram da colina de Gordon e foram entregar-se ao trem para Mello. E assim, Thomas e Percy entregaram sua entrega. E assim, Thomas e Percy entregaram sua entrega. Boa noite. Acabou. Ok, vocês hoje tiveram tela o suficiente. Vocês vão para a caixa. Não, pera, tira, a gente está aqui para ajudar. Fim.